E aí, Neymar, tomou distância, pé direito, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Concentração vai no pé direito, Neymar, tomou! E aí, E aí, E aí, E aí Pode fazer no segundo, Neymar, é pênalti, Neymar! Gol! Vai o Neymar no escudo, Neymar, pé direito, vem o Neymar, gol! Gol do Brasil! E esse foi o vídeo, rapaziada! Espero que vocês tenham curtido! Se você curtiu esse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e não se esquece de ativar o sininho para perder os próximos vídeos aqui do canal E eu resolvi trazer esse vídeo, mano, porque teve muita gente pedindo aí também, mano, lá no meu Instagram E, mano, eu vi muita gente comentando também que o Neymar colocou em prática uma nova forma de bater pênalti, mano Que ele vai olhando no goleiro, goleiro, olho a olho e na hora que ele chega ele vira o pé, mano E ele consegue tipo assim, velho, decifrar o do goleiro vai, mano, entendeu? Então, mano, espero que vocês curtam aí essa nova forma do Neymar de bater pênalti, mano Pelo que eu lembro, ele é um pênalti só, mano, que foi esses tempos Mas, mano, de 10 ele tá errando um, então essa forma tá funcionando muito bem com ele, entendeu, mano? Então, deixa o comentário aqui embaixo, mano, fala qual problema de pênalti que você tá achando mais da hora Se ele tá funcionando, se ele tá achando que tá boa essa problema de pênalti do Neymar E, mano, é muito fácil pra ele, parece fácil, mas não é fácil Então é isso, obrigado por esse processo, nós tamo junto, até o próximo vídeo, falou!